Oi gente, hoje a gente vai abrir com vocês, vou abrir esse aqui, eu vou abrir esse e esse e tem surpresa no final E aí a gente cortou o cabelo e a gente também, né, isso aqui e aí a gente ganhou isso aqui do nosso par de sintonia mental Que a gente foi no Realize, então olha como que é E atrás é muito bonitinho, olha Que era muito, muito, muito meu e muito chum Eu também, e eu também tenho aqui esses buscas aqui, né, que eu ganhei um a mais Por causa que dali a moto Eu sei, é uma coisa, sabe E eu não fui eu, eu também não Tem aqui uma cartilha, catacata Catacacata Não, nem vale, é uma 209 Ah não, vale sim Ai, tá quedando, já puxando de vocês, viu, quatro Ué Essa cola é tão chata Uma versão que nem se abriu É, rasgou A minha volta é gelada Tem que deixar? Tem que deixar? Não, ela é meio ruim Uou, hard curl Uma iam mega Veio duas cartas de bolsa no meu pacotinho Uma rara e uma não rara Então já tem uma pra minha parte Vou deixar aqui pra vocês Olha, abri certinho Veio tudo junto Nossa, eu abri certinho Sim Mas a gente faz assim, ó Uou 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 E tipo assim Eu peguei aqui a duvica volt Esse duvica volt aqui é 208 Estou separando assim Tipo, luta Tipo, água Escorrida Tipo, luta Tipo, luta Tipo, planta Essa cola, gente Ah, não é cola, mas é do Bex Não é cola É cola, não é cola É cola, não é cola É do Bex, não é cola Eu esqueci o brininho Uou Um Drapion Drapion Eu quase trouxe um Drapion Nossa, tá vendo muita escuridão Pra mim Uh, escuridão Pra quem não sabe, eu tô formando Ai, eu tô romp Tô formando um Drap, tipo, escuridão Eu mesma Tô em pó de feio Só foi no último pacotinho Último pacotinho Enquanto, tipo, abriu um pacotinho Eu já tô indo no último, né? O Ar Chops Chops Ele é raro É raro É que eu vou fazer dois Eu vou fazer dois Aqui Tipo, é um fofinho Gente, esse nome não veio GX Olha, uma artinha Ah, que lindo Eu não tenho Ai, gente Ai, gente Deixa aqui Ai, esse aqui aqui Gente Que isso? Bola Estima Ai, eu usei esse no... É bom? Não Gente, não é bom Ai... Não é bom Eu não usei muito É bom Talvez não Olha, energia de proteção de fraqueza Que horror, gente Que isso? Energia de proteção de fraqueza Nossa, tá tão grande essa palavra Sim Not too old Ela não tinha conseguido um not too old Ela não tinha conseguido um not too old Ainda Not too old Ela é uma foil É muito bom É muito bom Então já dê seu like e se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo que a gente postar Também a gente tem Instagram Que é a minha tordagem Agora sai parçando todo ou produção? Essa é uma full art É full art? É full art? Produção Tá parçando todo agora Uh, conseguiu a full art Ai... Minhas mãozinhas tão congelando Então... Agora bora pra surpresa Ai... Que no caso é isso aqui Que eu vou deixar minha maninha abrir essa daqui Não precisa Não precisa Ah, tem água? Tá boa Minha legal que eu tenho, né gente? Ai vai vendo que eu venho mais de cima Ah, não Vamos provar Tipo, ó Pelo menos se eu não venho mais de cima Pelo menos se eu não venho mais de cima Eu consegui uma full art Já, né? Não vai ver isso Ah, mas também tu não dobra, né? Que que é isso? Eu já tenho Não tenho Tá Olha como alguém abre Abre Um troço Não consigo abrir Não consigo abrir Do satacacaca Por acaso vem satacacaca Meu Deus Eu já tinha o Jaguard 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 Só puxar o zíper Ah, vem colar um pouquinho, minha gente Toh E tem soitacacaca Saatac Saatac��ca Saatacataca Acho que é Satacacaca Satacacata Satacacaca Deixa Satacataca 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 Não entendo sobre isso Não entendo Não entendo nada Gente, aí no torneio que a gente foi Essa box que eu tinha aqui Que vinha 8 boosters E umas cartas de rosto Essa aqui é a minha irmã Mas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Já tá com o jeito Olha, igual isópodos Lopris Brindam Já tá com o jeito Último pacotinho de GX Pode vir GX, GX, GX GX, GX, por favor Vem GX Não vem nada de bom Nesse pacotinho Que negócio Ah Não veio Mas pelo menos Veio Uma Fluart A energia linda Que essa aí é A energia espetacular Eu também tirei uma Igual Só que ela é diferente Também tirei um Golizópodos Que é super raro, né Gente Golizópodos Deixa eu ver esse aqui O WePod Quer tocar ele? Eu não, já tem Aí Então Tchau Gente Tchau Tchau